Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para o nosso vídeo do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o nosso vídeo. Olha, eu estou com a boca dele e amendoim, porque hoje a gente vai fazer uma delícia que a minha princesa está mostrando aqui para vocês. É um doce de amendoim com leite condensado ou pé de moleque com leite condensado. Vamos lá saber como que a gente vai fazer essa maravilha. Vamos lá! Isso! Então vamos lá para a nossa receita do nosso delicioso doce de amendoim, né meu anjo? É um doce de amendoim com leite condensado. Então vamos lá! Primeiramente a gente vai colocar a gente numa panela, estamos aqui na cozinha da minha princesa, né? A gente vai colocar aqui 800 gramas de açúcar refinado, juntamente com 120 gramas de margarina ou manteiga, né? Se você estiver usando. E aí a gente vai colocar aqui agora ao fogo e vamos fazer um caramelo aqui, ó. Então vamos colocar aqui e vamos derreter o nosso açúcar. Ligando aqui, vamos mexendo aqui até ele virar um caramelo. Vamos lá! Prontinho, gente! Olha aí, já deixamos, começou já a virar o nosso caramelo, tá vendo? Já tem só alguns gruminhos aqui, ó. E já temos aqui o nosso caramelo já no jeito aqui. Então agora aqui a gente vai adicionar o nosso amendoim. Aqui nós temos aqui 500 gramas de amendoim torrado, porém ele está em grãos, olha. Se você quiser ele menorzinho, é só você quebrar ele assim com um triturador ou passar ele com um rolo. Aí aqui a gente vai colocar o nosso amendoim e vamos mexer aqui, ó. Isso! Olha aí, ó. Já mexi aqui, olha. Até ele já incorporar todinho o nosso amendoim. Olha que cheiro! Meu Deus, que maravilha! Olha só! Agora aqui a gente vem com a parte mais gostosa. A gente vai colocar agora uma lata de leite condensado, né? Ou 380 gramas, né? Pode ser o leite condensado caseiro, pode ser. Esse aqui é o nosso caseiro, que a gente já ensinou vocês a fazerem. Vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês verem como que a gente faz o nosso leite condensado caseiro, ó. E agora a gente vai agregar aqui. E... Ai, que delícia! Sempre agora também com o fogo baixo, tá? A gente vai misturar bem aqui, ó. Tá? Ó. Vamos mexendo aqui agora, ó. Ó, prontinho. Já incorporamos aqui já bem o nosso leite condensado. Eu já desliguei o fogo, né? Pra que ele não possa estar queimando demais. E, ó, a consistência é essa daqui, ó. O pessoal vai falar assim, ah, Jesus, mas ele tá mole. Gente, tudo que é quente, igual minha princesa falando, tudo é que isso tá mole. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele agora numa forma contada somente com margarina. Então vamos colocar aqui na nossa forma e vamos espalhar aqui, ó. Então, aqui deixa o lucro do padeiro e depois na arroia a panelinha, né? Vou deixar ali, ó, bonitinha. Não vou pôr a mão aqui porque o alumínio vai estar fervendo. Porque aqui agora a gente vai fazer o quê? Vamos deixar ele aqui assentar aqui um pouquinho pra gente poder passar a faca nele. O que seria a faca? Isso aqui, ó. Aqui eu passei um pouco de óleo no nosso papel ou toalha. E aqui a gente vai passar ela aqui, ó, na faca. E depois que você ver que ele vai começar a endurecer, você vai fazer o corte que você quer. Você vai passar, vamos passar assim, ó. Você vai somente riscar o doce. Agora não, porque ele tá quente, né? Ó, pra você entender. A gente vai tirando, ó. Vamos passando aqui, ó. Pra quê? Pra quando ele esfriar de vez, você poder cortar direitinho. Porque senão ele vai espatifar tudo. Mas o doce também é gostoso disso, né? Como ele é caseiro, é um negócio assim que é expendioso. Não tem assim, uma forma tão bonita não. Então agora aqui a gente vai brincar de esperar. Vamos colocar aqui certinho, amor, porque nosso apia tá pra lá e pra cá. Então vamos esperar ele esfriar pra gente cortar e depois mostrar pra vocês o resultado final, tá? Aguenta aí. Isso aí, gente. Olha a minha princesa mostrando pra vocês o resultado final do nosso doce de amendoim, né? Ou doce de pé de amulete com leite condensado. Ah, você pode dar o nome que você quiser, mas eu garanto uma coisa. Tá maravilhoso. Olha, já com uns quatro tecos. Eu cortei os grandão, a Marlene falou assim. Ai, corta um pouquinho menorzinho, menorzinho, amor. Vamos ver isso aqui? Ó, eu vou falar coisa pra vocês. Além dele ficar, olha, parecendo um caramelo, que olha, fica divino, não é duro. Olha, eu vou falar coisa, ó, ó, ó. Ele vem assim, ó, ó. Quanto mais tempo você deixar, ó, ele vai endurecendo. Mas olha só, aqui ó, tem três horas que ele tá, olha. E gente, vamos ver, amor? Ó. Olha, gente, que delícia. Eu tava dando com a minha princesa, eu ia ficar, hum, que delícia, que maravilha. E a gente precisa assim, ó, de mais gordinho, mas você pode tá fazendo assim, mais esticadinho, mais fininho, pra que ele possa tá ficando assim, mais rápido, ele endurecer mais rápido. Assim ele é gordinho, ele endurece, ele endurece um pouquinho, demora um pouquinho. Mas pode fazer que vocês vão amar. Olha, gente, gostei imensamente de agradecer a todos que estão acompanhando os nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, põe um joinha pra gente também acompanhando as outras receitas. Aciona a campainha pra quando a gente colocar o vídeo novo, vocês estarem recebendo aí em primeira mão. Toda terça-feira, a partir das oito da noite, a gente tem live aqui no nosso canal do YouTube, pra gente poder responder as perguntas, a gente bater o papo, a minha princesa aparecer. E também a gente passa por cima, se quer se interessar, que é uma forma que a gente vai ajudar vocês a se ajudar a gente. Gente, olha, muito obrigado. E continue, passando a gente e até a próxima.